Olá, bom dia, bom dia, bom dia, hoje estamos aqui, ó A feira de Caruaru Bem-vindo à feira de Caruaru É gente, viu? Procurar um localzinho para estacionar por aqui na feira de Caruaru Está congestionado e movimentado bastante Olha, eu já estou escutando um batuque, ói Ele lá, olha aí, ói Bora lá Está agitado, Caruaru, viu? Está agitado, Caruaru Esse é o Fussa do Orno, não é? É o Fussa do Orno ali, ele botou o nome Uma das feiras mais populares do Brasil Feira de Caruaru Está fechado Está não Aí vamos procurar um localzinho para a gente estacionar E dar um rolê aqui na feira Valeu! Eww Eww